É uma pergunta longa, né? É que eu gosto de cercar por todos os lados. A nossa lei no artigo 17, ela não precisa ser regulamentada. Diz o seguinte, as ações de segurança é por conta do empreendedor. Ele tem que mobilizar todos os recursos necessários para garantir a segurança do empreendimento. Ou seja, se vir nos 30. Está na lei no artigo 17. Agora, por exemplo, a documentação de inspeção não necessariamente são três folhas. Uma inspeção, realmente, como manda o figurino, como se espera, ela é detalhada, com registro fotográfico, com comentário das anomalias, com os procedimentos a ser dotado para intervir. Agora, uma coisa é você gerar papel e aquele papel não resultar em nada. Aí tem a ver com a gestão disso, a ação. Quer dizer, eu tive na Samarco, eu fui convidado por alguns colegas do NPN, fui lá como voluntário. Eu tinha a vontade de conversar com alguns colegas lá. E que me surpreendeu que, no momento que nós pedimos algumas informações, eles destacaram alguns geotécnicos e nos pegaram um notebook com relatórios, análise de estabilidade, coisas bastante bem elaboradas, com profissionais especialistas lá. A minha montagem mostraram a CELINHA, o fator de segurança 1.22, várias análises, inclusive tem a tal da trinca na Berma. A dúvida é se aquela trinca em CELINHA era na Berma ou era no acesso. Então, tudo isso documentado. A informação que eu tenho, que, por exemplo, esse pessoal que nos convidou, é o pessoal que faz a fiscalização para o DNPN, aquele que tem a preocupação de fazer cumprir a lei. Só que a constatação, que não é só dele, é um fato que eu gostaria de insistir aqui, é a estrutura por trás disso está muito deficiente. Minas Gerais tem nove fiscais e apenas um veículo para mais de 300 barragens só de rejeitos minerais, sem contar as outras barragens de água e, enfim. Mas vamos dar um crédito. Nós estamos há mais de 30 anos lutando por essa regulamentação. Países muito avançados têm mais de 30 anos e ainda engatiam para buscar uma solução. Portugal é um exemplo. Ele tem aqueles decretos tudo bem rigorosos e a implementação disso é difícil. Temos que trabalhar com corações e mentes, cultura de segurança. Isso aí não está implementado, não está ainda colocado no país. Quer dizer, a indústria, do ponto de vista industrial, funciona um pouco diferente. Bem, não sei qual a ação, o plano de ação na emergência, a documentação era muito rigorosa. Obliga o empreendimento até definir cota de inundação, cenário de rompimento, simulação, elaborar planos de comunicação, avisa, alerta. A documentação é robusta. Só que, infelizmente, apesar de ali falar em transparência, a lei fala transparência. A lei fala você ter a população como interlocutora em todas as ações. Está na lei isso aí. Isso ainda não foi construído. A defesa civil é um ator importante nesse link. Porque se termina tendo um documento dentro do empreendimento e a população fala zona de autossalvamento, lá em Bento Rodrigo é autossalvamento. Seria o quê? Teoricamente, onde a onda chegar nos primeiros 30 minutos é o limite dos AIS. Ali, se não for Santarém, me parece que chegaria em 10 minutos. Santarém retardou a chegada da onda, então, em 30 minutos, e começou uma comunicação, as coisas aconteceram, e muitas pessoas não foram salvas, não necessariamente por um plano que poderia ser disparado, como manda a regulamentação. Ou seja, isso tem que ser construído. Pode ter documentações, agora, a utilização dessa documentação, como espera que aconteça, isso tem que ser apurado. Seria o caso... Não sei se respondi. Seria o caso de uma mudança na lei, como já foi proposta por algumas pessoas, para que a auditoria seja terceirizada independente, paga pela empresa, mas contratada pelo órgão fiscalizador do NPM? Já me colocaram. Não criaria um nível maior de independência? Já me colocaram isso, não se pode, que houve em Porto Alegre mudar a lei. Não precisa... Mudar a lei agora, não. Nós estamos começando a fazer ela funcionar. Mudar agora a lei, por quê? O Acabouço Legal já existe. Vamos fazer acontecer com o que já temos em mãos. Aplicar isso. Ok. O Flamengo quer falar. Desculpa, Sônia. Sobre essa sua pergunta, eu recebi aqui dezenas de perguntas por escrito. Eu posso passar para você, mas como eu conheço alguns dos perguntadores, e tem a ver com a sua pergunta, eu vou lhe ajudar nesse ponto. Bom, tem uma pergunta aqui do engenheiro Miguel Sória, do Rio Grande do Sul, ex-diretor do CBDB, consultor em barragens, foi muitos anos, o CEO da Itaipub Nacional, e a sugestão dele é... Não, desculpe, essa aqui foi a primeira que chegou. E tem a ver com o que a Sônia estava perguntando. Desculpe. Todo mundo vai ter direito a falar. Claro. Muito bem. Desculpem, e deixa eu prosseguir aqui. Então, o engenheiro Sória, sobre o tema que a Sônia estava perguntando, diz assim, parabenizo você e os organizadores pelo debate, considero muito oportuno, não poderei estar presente, mas ele está acompanhando pela Web TV, e diz, peço que avaliem, a mesa avalie a conveniência de uma... de um órgão federal dedicado à segurança de barragens, como seria, por exemplo, a Agência Nacional de Segurança de Barragens, algo similar à ANA, à ANEL e à ANTAC. Isso justificaria, porque pela lei está definido que a fiscalização fica a cargo do órgão ou torrgante ou licenciador. Dessa forma, essa forma de atuação parece causar uma certa dispersão das atividades de fiscalização com prejuízo de todo o sistema estabelecido na lei. Então, é exatamente dentro da sugestão dele de criar um órgão federal. Não sei se alguém, talvez a própria Marilene e o Carlos Henrique poderiam comentar isso, mais um órgão. Quero. Gente, não é por falta de órgão que está caindo. Falta quem vá para o campo, quem olhe, quem leia os relatórios, quem efetivamente faça a coisa acontecer. Obviamente que auto-licenciamento auto-licenciamento, auto-inspeção funciona. Agora, isso pressupõe que você faça como você faz na Receita Federal, tem que cair na malha fina, tem que ter critério para poder ir lá e auditar a auditoria, eventualmente. Por quê? Certamente, se cinco barragens caíram nos últimos 12 anos, todas em Minas Gerais, é porque tem algo errado nas auditorias, e elas todas estavam lá auditadas. agora não é criar mais órgão, vai criar mais órgão, vai botar lá quantos? Tem nove, aí divide, fica quatro em um e cinco no outro. É, mas só tem um carro. E ainda vai dar mais bate-cabeça. Por quê? O que foi feito? colocou-se para o DNPM, na Lei de Segurança de Barragens, a obrigação de ser o órgão, no caso das barragens de rejeito. No caso das barragens hidrelétricas, é a ANEL, e as barragens que não sejam nem hidrelétricas, nem de rejeitos, o órgão licenciador é que cuida. gente, o DNPM é um órgão que tem problemas, há muitos anos a gente sabe, de renovação do seu quadro técnico. Então, não adianta nada criar um ou outro órgão e deixar o DNPM como ele é ou os outros órgãos. Então, eu sou totalmente contra. O que? Esse é o fato. Não é o fato de milagre, mas o fato das comunidades sabemos disso, mas é todas licenciadas e cuidadas pelo governo. Deixa eu aproveitar, então, já emendar uma questão aqui. A legislação, quando foi feita essa divisão de responsabilidades, com as barragens é diferente do que é, por exemplo, com o desmatamento. Com o desmatamento ou a licença para cortar, pode ser emitida pelo Estado. Mas isso não impede que o IBAMA também fiscalize. Nas barragens, isso é excludente? Não pode ser concorrente? O problema, Sônia, é a atribuição. uma coisa é licenciamento. Então, o que foi feito é isso. O IBAMA pode fiscalizar o que é feito pelo Estado ou pelo município. Enfim, não existe essa possibilidade. agora, no caso, você tem que ter um órgão que tenha quadro técnico adequado para isso. Nós, por exemplo, no IBAMA, não temos quadro técnico de quadro especializado em segurança de barragens. Então, isso está colocado por DNPM. Quem é que vai fiscalizar ou auditar o que o DNPM faz? eu não vejo outro órgão no governo federal ou mesmo no Estado, eu até disse, Minas Gerais, promoveu um trabalho nos últimos anos intenso de revisão da segurança das suas barragens, há todo um relatório, um sistema de classificação e tal. E, mesmo assim, essa barragem rompeu, passou despercebida. Eu acho que nossas empresas de consultoria que fazem as auditorias, a gente vai ter que olhar para elas e ver o que elas também estão fazendo, o que elas estão escrevendo. Essa questão de... Eu temo muito que isso que eu considero um avanço, que é a auditoria, as empresas ter todo esse sistema de se autocontrolarem e entregar os resultados por um terceiro independente e o resultado ser acompanhado lá pelo órgão responsável, seja ele estadual ou federal, é que, em função desse, no caso da segurança de barragens, em função desse evento, isso acabe tendo um retrocesso. Porque a gente já vê muita gente clamando por isso. Você chegou a falar dessa ideia de que, ok, está bem que seja uma auditoria independente, mas, em vez de ser contratada diretamente pela empresa, seja contratada pelo órgão, no caso, pelo DNPM ou pela NEL. Eu acho que, conhecendo a máquina pública, eu acho que o que ia acontecer é que nós não íamos conseguir fazer a contratação, porque nós tínhamos que fazer pela lei 8666, a entidade, a empresa concorrente que perdeu vai entrar na justiça, aí vai para a justiça ficar não sei quantos anos para conseguir e a gente não ia ter uma auditoria anual. Eu acho que essa não é uma ideia de quem conhece a máquina pública. E, totalmente diferente, uma empresa privada contratar a sua auditoria. agora, se nós tivermos, nós fazemos isso, estudo de impacto ambiental é similar. O licenciamento ambiental é feito por um estudo de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental é feito por uma empresa independente. Agora, se aquele estudo de impacto ambiental, nós temos toda a equipe técnica dentro, seja do IBAMA, seja do órgão ambiental estadual ou até municipal, que analisa aquele estudo profundamente. o Eia-Rima de Tapajós tem 16 mil páginas. Eu posso te garantir que cada linha, cada parágrafo foi lido e comentado pela equipe. Agora, nós temos quatrocentos e tantos analistas dentro do IBAMA. Obviamente, as coisas demoram porque precisava ter oitocentos, mas, se nós fôssemos, nós, a contratar os estudos de impacto ambiental, esquece que não tinha condição de funcionar. eu estou ocupando tempo demais, desculpe. Bom, o nosso debate vai seguir até as 18h30, então, quem tiver perguntas pode ir mandando para cá. Eu vou tentar juntar algumas perguntas quando elas são para a mesma pessoa, que, às vezes, uma tem relação com a outra. Então, eu queria fazer a pergunta para o Flávio Miguez. Vou começar com uma pergunta minha. A técnica de construção envolvida, que é de alteamento amontante, que já foi banida em alguns países, como o Chile, que tem os sismos muito mais fortes do que os que acontecem aqui no Brasil, essa técnica, ela não é uma técnica mais propensa a acontecer acidente, de mais difícil controle, com maior facilidade de acontecer ali, como é que é, quando vira tudo líquido, qual é a expressão correta? a liquefação. Então, essa técnica, ela é uma técnica menos segura, mas, sendo a mais barata, é a que é usada sempre. Eu já vou emendar com mais outras duas perguntas aqui, porque, às vezes, uma leva para a outra. Do Willy Lacerda, da COP. Willy? Aqui. Tendo em vista os problemas recorrentes de rupturas de barragem de rejeito construtivas pelo método de alteamento amontante, não seria prudente instituir uma norma restringindo ou mesmo proibindo esse método, como fez o Chile? Aqui é a mesma pergunta, exatamente. Mário Sérgio Bandeira. Oi, Mário. Ele dirige a pergunta ao Flávio Miguez e diz alguma coisa errada. Disse a secretária Marilena. E eu concordo. Primeiro, segurança independente da finalidade da barragem. Por que não se adotar a tabela do... Internacional Comunicado. ICOLD a SCF. E por que não se... Desculpa a sua letra. Se cheia a máxima aprovada. 0,5 para ser a máxima aprovada. Essa é uma pergunta bem técnica, até difícil para mim para compreender. De qualquer forma, por favor, eu tenho certeza que o Miguez entendeu a pergunta. Então, vamos lá. São essas duas. Eu estou acostumado às perguntas do Bandeira desde que nós trabalhávamos juntos. Bom. sobre a crise da Cunha, eu peguei desde o rompimento até o fim. E a um borde consultores, Fernando Lemos, Jair Lime e Moisés plancheiros, definiram o... a tabela de segurança do International Commission do Maricentos. Que seja, naquela época funcionou direito. Nós aumentamos quase 50% da vazão do projeto. Desculpa, não podemos falar sem microfone, porque tem gente acompanhando pela Web TV. Vai inviabilizar. Se você quiser falar no microfone, tem que pedir e chegar aqui na frente, por favor. Miguel, por favor. qualquer que seja o projeto de um edifício, de um porto, de uma estrada e até de uma barragem para contenção de água ou uma barragem para contenção de rejeito, ele leva a um estudo de engenharia que determina um fator de segurança. Então, por exemplo, o fator de segurança da barragem do Funil aqui no Rio de Janeiro, em Itatiaia, é 12. É um fator extremamente elevado, enquanto as barragens de terra têm fatores de segurança da ordem de 1,5, 1,4, 1,8, dependendo das solicitações e dos métodos analisados. E uma barragem de rejeitos corretamente executada e corretamente projetada, ela pode ser construída com um método de montante e ser segura. Agora, é claro que a segurança maior para uma contenção de rejeitos seria uma barragem de terra compactada como se fosse uma barragem de contenção de água. E, por acaso, foi isso que nós fizemos no projeto da barragem de rejeitos nucleares em Poço de Causa. Mas, o problema todo passa pelo correto projeto e, principalmente, pela correta execução e o correto monitoramento para determinar com bastante precisão qual é o coeficiente de segurança. Em todas as nossas obras de engenharia, nós temos coeficientes de segurança que podem sempre ser questionados e, quanto ao outro aspecto, realmente, quanto mais nós temos dados hidrológicos, mais nós podemos determinar o risco e a probabilidade de ocorrência de cheias maiores do que aquelas previstas. A barragem de Tucuruí, por exemplo, foi projetada com isso aqui está o Jorge Rios, que conhece perfeitamente o assunto, não havia uma sequência muito grande de observações. A série não era uma série muito grande no Rio Tocantins. E, quando chegou em 1980, durante a construção, houve uma cheia e essa cheia quase rompeu pela segunda vez a em secadeira de Tucuruí. Nessa segunda vez teria sido trágico, economicamente trágico, mas essa cheia mudou, evidentemente, as definições para aquele local de cheia milenar, decamilenar e a cheia máxima provável. Então, à medida que nós vamos tendo mais dados, nós vamos podendo, nesses métodos estatísticos, aferir melhor essas cheias. Eu tenho aqui algumas perguntas que têm a ver com legislação. A pergunta do Manuel Martins, que é consultor independente, ele diz o seguinte, quais considerações sobre o recente decreto-lei que associa o acidente da Samarco a acidentes naturais? Quais os reflexos jurídicos e quais os reflexos sobre a engenharia? Outra pergunta é do Geraldo Neto, da Geovoxel, é isso? Do ponto de vista da responsabilidade...